Fala galera, tudo bem aqui, eu falo o Wally e mais um vídeo aqui pra vocês. Bom galera, mais um vídeo curtinho pra vocês. Hoje eu vou falar sobre a digital miner, mentira, o digital miner é do mecanismo. Eu vou falar sobre a mineradora. Mas eu vou pedindo aí pra vocês galera, deixe o seu like aí pra ajudar a notificação. E na verdade o like não ajuda a divulgação, mas tudo bem. Deixe o seu like aí galera, pra mostrar o apoio que vocês estão gostando realmente dos vídeos. E se inscreva no canal, beleza? E não esqueça de entrar no Discord, certo? Bom, vamos falar hoje então sobre a mineradora galera. Bom, ela é o seguinte galera, nós temos duas entradas de energia, desse lado e desse lado, tá? E ela trabalha com 800 volts, beleza? Eu não sei muito bem a potência porque não fala, tá? No item, certo? Eu vou pegar o item aqui. Oba, quero aqui pra hoje. E vocês vão ver que ela não fala. É, não fala, tá? Então, vamos continuar. Bom, ela vai precisar galera das brocas. Ela tem três tipos de brocas. Cada uma é melhor que a outra, né? Lógico. Uma utiliza aqui, a potência tá aqui, ó. Uma utiliza 50 watts de potência, tá? Perfuração de 8 horas. Tempo por perfuração, né? Energia de operação 4 kJ, ok? Enquanto aqui a potência de 1000 kW, precisa de 5 horas, 5 kJ, beleza? 5 kJ, é isso mesmo. E essa é uma potência maior, tá vendo? Essa é a única diferença delas, tá? Galera, essa potência, essa energia, na verdade a energia muda de acordo com isso aqui. O silk, nós temos o silk touch desligado e ligado. Você já sabe pra que que serve o silk touch, né? Que é o toque suave, que a gente pega o bloco na íntegra, né? É o bloco mesmo, se... Por exemplo, se doparia redstone, é pó de redstone, ele vai pegar o bloco de redstone minério, tá? Então aqui você coloca a broca e você tem o cano de mineração, tá? Esse cano é o que leva lá pro fundo e também transporta o item de lá do fundo, né? Que ele pega pra cima, ok? Então vocês vêm aqui, pra ligar ela é aqui, tá? E vocês vão precisar de outra coisa, um baú aqui atrás. A saída é aqui ou aqui embaixo, beleza? Vocês estão vendo aqui que começou a furar aqui, ó. E ela vai furando. Nós temos também um raio-x, tá, galera? No caso não mostra nada porque não tem minério embaixo, mas mostraria se tivesse diamante, se tivesse aqui embaixo. E aqui mostra a etapa. Drill, ele tá quebrando. Adiciona pipe, ele tá colocando esses pipe aqui, ó. Beleza? Bom, galera, muito simples aí. Eu ia terminar o vídeo já, mas, ó. Seguinte, ele vai cavar pra baixo, acho que 10 a 9 blocos. Depois ele vai começar a quebrar assim, tá? Em X. E depois ele vai começar a quebrar em 3x3, tá? Ele quebra a maior parte 3x3, ok? Então, essa incriminada é bem pouquinho mesmo, tá? Mas é isso aí que o mod trabalha, ok? E nasceu uma galinha aqui do último vídeo. Cadê? Ali a galinha. E sumiu. Ali, ali a galinha. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Massa, matou a galinha. Ah, que momento estranho. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever. E fiquem aí com a morte de galinha, né? Mas até me perdi aqui. Então é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo assim, melhor no impossível. Transcrição e Legendas Pedro Negri